Olá, aqui é Renata Moura e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Destino da Viajante. E hoje estou aqui na reserva Parauá, gente. É uma reserva incrível, com muita mata verde e muitas atrações para você que gosta de se divertir. A reserva Parauá localiza-se em Goiana, mais ou menos a 5 km de Ponta de Pedras, a praia, e a 70 km da cidade de Recife. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aqui tem muitas atrações, tá? Dentre algumas trilhas como essa que está aqui atrás de mim, mas esta trilha que está atrás de mim só pode ser feita com guia. Só que tem uma outra trilha que dá para uma bica e você pode ir sem guia, gente. É super tranquilo o trajeto para qualquer idade, não tem nenhuma restrição. E o local é simplesmente incrível. Aqui também tem pesquisolte, passeio de caiaque, passeio de barco. E assim, o local, eu não tenho o que dizer, ele é simplesmente incrível, realmente, tá? Aqui tem um som ambiente que fica bem baixinho. A área é muito interessante para quem gosta de curtir realmente a natureza. A área é muito interessante para quem gosta de curtir realmente a natureza. Tem até um circuito, ou seja, tipo uma competição, uma brincadeira que você pode fazer entre os amigos. E aí tem uma partezinha que você passa por dentro de linhas, né? Tipo elástico. Tem uns pneus para você pular, para você correr, uns obstáculos. E é bem legal mesmo. Aqui tem seis nascentes de água que acabam formando açude. E essa área daqui é uma área de mata atlântica, tá? Então ela é super cuidada, bem preservada. Tem um redário ali onde você pode ficar descansando debaixo da copa das árvores, né? Na sombra. Imagine isso após o almoço. Hum, deve ser maravilhoso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o almoço também. Tem também algumas redes que ficam ali no açude, tá? Dizem que a água é gelada. Eu ainda não sei. Eu vou ver agora, daqui a pouco, quando eu entrar. E o almoço, gente, eu fiquei sabendo que ele é 50 reais. Só que pode ser dividido para duas pessoas. Tem carne guisada, galinha guisada. Pelo menos é o que eu sei até agora. Daqui a pouco eu vou lá para o restaurante. Vou ver o que tem de opção de comida. E passo o cardápio aí para vocês. E aí 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 Então agora eu tô indo pra Bica, gente É uma trilha de mais ou menos 700 metros, tá? Não tem obstáculos Na verdade, o único obstáculo que a gente tem Geralmente são troncos assim Então é tranquilo pra passar Qualquer idade é aconselhável vir Porque se vocês olharem direitinho, olha pra cima Gente, é uma trilha muito boa de se fazer Porque não tem sol, tá? Então a trilha, ela é toda na sombra Simplesmente maravilhoso A trilha, ela é toda na sombra E a trilha, gente, ela é toda sinalizada Então não tem perigo nenhum de você se perder pra chegar lá É super tranquilo mesmo Outro detalhe é que ela é feita, tá? Ao redor do açude Então é só você seguir realmente a margem do açude Então assim, não tem perigo nenhum de se perder E é uma trilha que não precisa você fazer com guia Você pode vir sozinho Gente, e sabe o que é impressionante? Até falando baixo agora Tá um silêncio incrível Você só consegue ouvir grilos Passarinhos Ou seja, sons da natureza Eu sou uma pessoa Que eu preciso de atenção Pra descer essas coisas Eu percebi Ele desceu Meu amigo já tá ali embaixo, olha Ele desceu de escorrego Então deixa eu explicar uma coisa pra vocês também A entrada aqui da reserva Ela custa apenas 12 reais pra adulto E crianças até 12 anos Paga meia Ou seja, 6 reais, tá? O almoço é a partir de 50 Então olhando o cardápio O prato de 50 reais É galinha guisada Aí vem feijão, macassá Arroz, farofa, vinagrete E gente, eles dizem que serve duas pessoas Mas na verdade Dependendo do tamanho da sua fome Serve até 3 Tá? A partir de 50, né? Então tinha moqueca de peixe Tinha camarão Moqueca de camarão Moqueca de camarão com peixe Galinha cabidela Pra quem curte Pra quem gosta E os pratos variavam De 60 80 Alguns Alguns não, né? Teve um que chegou até 100 reais Mas infelizmente eu não lembro qual foi Se eu não me engano É a moqueca de peixe com camarão 100 reais Não vi a quantidade Se dá pra 3, 4 pessoas, tá? Eu sei que o almoço Que eles cobram 50 reais Pra duas pessoas Mas dependendo do tamanho da sua fome Comem até 3 Então tem também petiscos Caldinho de feijão Caldinho de sururu Caldinho de marisco Tem peixe e agulha Peixe com fritas Filé com fritas Carne de sol Ou seja Tem comida pra quem gosta, né? Tem várias variedades, na verdade Gente, eu tô aqui me batendo Então assim Traga um repelente Que é uma coisa que eu esqueci Que é que tem bastante mosquito Ou muliçoca Enfim Como algumas pessoas chamam Em algumas regiões do Brasil Então assim Tem bastante muliçoca, tá? Protetor solar É recomendável você trazer Mas a trilha Ela é muito tranquila Na verdade Todas as trilhas daqui Elas são bem arborizadas Então elas não têm Muito sol, né? Assim, não é bem aberta Ou seja Traga um sim protetor Pra na hora que você estiver No açude Até o banho de bica Mesmo Ele é na sombra E as atrações aqui Mas não, a água A água tá super Super morna O banho de bica É muito forte Realmente é bem revigorante Eu quase caio Eu quase caio Eu ia caindo Porque é muito forte A pressão da água Realmente é forte demais Então deixa a gente desequilibrado Você tem que fixar realmente O pé no chão E se concentrar Para não ser levado Pela água Porque a força é muito grande E eu confesso Que consegui dar até umas boas massagens Aqui nas minhas costas Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O site da Reserva Parauá Pra que vocês tirem maiores dúvidas Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aqui no canal Ativa o sino de notificações E deixa o seu joinha Aqui no vídeo Ok? Um beijo E até mais! E até mais! E até mais!